Olá abelhinhas e zangões, como eu falei pra vocês, hoje a gente vai cuidar do meu ficus lirata e eu vou te mostrar, vou te falar o porquê precisa fazer poda pra você ver se você quer fazer poda ou não no seu, nem sempre é necessário vamos cuidar aqui de um funguinho ou outro que deu, mas eu vou te mostrar tudo e você vai aprender a fazer muda que realmente vai te dar outra planta outro ficus lirata, não vai só encher de raiz a folha e vai acabar morrendo não essa realmente vai te dar outro ficus lirata pra você que não me conhece, eu sou Tati Oliveira Botânica e você está no canal Verde Vida aqui você cultiva o seu bem estar cuidando das suas plantas abelhinhas zangão, primeiramente eu quero tirar uma dúvida que fica na cabeça de muita gente ficus lirata ou ficus bambino, tá? primeira coisa, o ficus bambino ele não é um bebê do ficus lirata muita gente acha isso erroneamente porque é um ficus lirata ele é muito parecido com o ficus lirata, só que com um porte menor, tá? mas não é o bebê do ficus lirata ficus lirata é uma planta, ficus bambino é outra e você consegue perceber isso como? através das folhas, a folha do ficus lirata ela é bem larga bem maior do que a do ficus bambino e pra tirar completamente a dúvida mesmo aqui ó, os entrenós, tá vendo? o entrenó é entre uma folha, a gema de uma folha e a gema de outra tá vendo? a do ficus lirata tem um espaço maior entre uma gema e outra o ficus bambino é mais curtinho então por exemplo, se essa planta fosse um ficus bambino aqui você teria uma outra folha também elas ficam mais juntinhas, mais compactas, tá bom? outra coisa que eu quero tirar uma dúvida o ficus lirata é uma planta que ela foi mexida, ela foi mudada ela foi tratada pelos produtores pra que você possa ter ela dentro da sua casa pra que você possa ter ela próximo de uma janela, de uma varanda e você consiga ter ela dentro de um vaso porque na natureza, se plantada no chão, o ficus lirata ele pode chegar até uns 15 metros de altura aqui, aonde ele tá, nesse vaso daqui, aonde tá a minha é um vaso bem grandão, tá vendo? ele pode chegar até uns 3 metros de altura eu duvido que ele chegue a 5 metros dentro de um vaso maior, ele poderia chegar até uns 5 metros de altura mas, a minha intenção não é nem que ele cresça tanto e é por isso que a gente chega agora na poda se você tá gostando desse vídeo se você quer saber como fazer mudas que realmente vão te dar outros ficus já deixa o teu like compartilha pra outras pessoas saberem como cuidar do teu ficus lirata já que é uma planta que realmente custa bem caro e eu vou te explicar também o porquê que ela custa caro você vai entender vamos lá agora eu vou te explicar o porquê de fazer a poda primeiro, tem alguns motivos pra você podar uma planta, tá? no caso desse ficus eu quero que ela comece a formar uma pequena copa ela vai crescer, lógico ela vai crescer mais um pouco mas vai começar a formar copa aonde eu vou fazer o corte ela vai bifurcar e vai me dar de 2 a 4 galhos depois eu vou podar esses galhos e aí eles vão bifurcando enfim, vai fazendo assim pra ir formando uma copa isso é um dos motivos pra você poder podar o teu ficus ou qualquer outro arbustinho que você tiver também tem o motivo de você fazer a contenção se chama poda de contenção essa outra poda que eu falei é uma poda pra fazer um formato essa poda de contenção você vai podar aqui em cima, ó tá vendo? aqui em cima é a ponteira da planta é o meristema apical que a gente chama que é da onde ela vai crescendo que vai mandando todos os nutrientes pra cá e avisando vamos crescer vamos subir, vamos subir, vamos subir se eu deixar o meu ficus assim o que que vai acontecer? ela vai continuar crescendo até uma certa altura aonde o vaso ele deixar ela crescer, né tiver substrato suficiente pras raízes e tudo isso vai chegar a uma certa altura que ela vai parar mas ela vai ficar essa planta assim, ó comprida eu não quero isso eu quero uma copa então eu vou ter que fazer a poda dela outra coisa pra você fazer mudas que realmente vão te dar outras plantas outros ficus você precisa de estaca ficus de irata não pega muda por folha se você cortar a folha vem cá, ó se você cortar a folha só aqui isso daqui é o peciulo dela, tá? é que ele é bem grosso porque é uma folha grande, né? esse é o peciulo dela se você cortar aqui tirar a folha não adianta você não vai conseguir o que que vai acontecer te falo isso tranquilamente vai enraizar sim e você pode falar pra mim Tati, mas eu coloquei na água e enraizou realmente ela vai enraizar mas sabe o que que vai acontecer? ela vai apodrecer as raízes ela vai secar vai melar alguma coisa vai acontecer agora eu garanto que outra planta não vai ter tá? porque não tem meristema de formação esse meristema que precisa as células que precisam pra formar uma outra planta ela tá aqui ó ela tá aqui no tronco ela tá onde? nesses nós nessas gemas por onde saem as folhas por onde nascem os brotos é daí que vai sair a raiz que realmente vai te dar uma nova muda tá? então vamos lá outra coisa pra fazer uma poda efetiva que vai dar certo você tem que ter uns 7 centímetros não adianta você chegar aqui e dar uma podadinha aqui em cima aqui você vai tirar só o meristema pical e não vai nem conseguir fazer muda porque você precisa ter um bom tamanho de estaca eu por exemplo vou podar a minha aqui ó deixa eu ver ó vê bem aqui eu tenho um nó aqui isso se chama nó tá? eu tenho um nó aqui que é uma gema eu tenho outro aqui tenho outro aqui porque esse ficus ele tava lá fora você lembra? lá fora tava tendo muita claridade e ele fica com as folhas viradas pra cima ele fica bem compacto essas folhas começaram a ficar mais assentadas mais pra baixo porque eu passei ele aqui pra dentro do espaço verde ele não tava feliz lá por vários motivos primeiro tá chovendo muito e o ficus é uma planta que não gosta de ter muita água no substrato eu vou deixar no final desse vídeo um outro que eu fiz sobre os cuidados do ficus lirata aonde eu falo da iluminação adubação rega tudo direitinho mas eu tive que passar ele pra cá pra fazer a poda pra fazer os outros cuidados não esquecendo do detalhe que é muito importante que tá tendo obra aqui do lado da minha casa e olha o que aconteceu vem cá eu olhei pra essa folha agora isso aqui é importante olha tá vendo o que que é isso ó tô tirando ó tô descascando tá vendo ó isso daqui foi cimento da obra que respingou então você fica de olho se tem obra se tão lavando prédio qualquer coisa assim porque todo produto químico o que cair aqui massa corrida cimento essas coisas queima a tua folha tá faz mal pra folha e eu vou podar já tinha escolhido né ai meu Deus dá uma dor no coração aquela música de Alexandre você tem que colocar uma música de suspense porque olha dá medo sempre na diagonal tá o corte como eu costumo dizer desguelha ó ai tá tá dá medo ó um corte único pra você não destruir não quebrar o meristema tá não ficar mastigando o meristema por isso você usa um alicate de corte e eu vou falar pra você dessa vez você precisa realmente de um alicate de corte tá o corte precisa ser seco na diagonal tá vendo isso daqui é o látex que solta no ficus lirata, é normal e você só toma cuidado porque tem pessoas que tem alergia e é melhor tomar cuidado, agora a gente vai dar vou colocar aqui do lado pra depois fazer as mudas e mostrar pra você direitinho, agora aqui em cima a gente vai passar a canela em pó que tá aqui, vamos passar a canela em pó e vê bem daqui ela vai começar a bifurcar, vai me dar ou duas ou quatro mudas agora que já tá cortado na diagonal, tá vendo? Você seca o látex direitinho, deixa sequinho e vamos passar a canela em pó pode jogar assim, polvilhar deixa ela aqui bonitinha quietinha e o que vai acontecer? nessa parte, ó, vem cá vamos observar aqui, essas folhas secas aqui, ó, vem cá essas folhas secas, tá vendo, ó isso é normal do Ficus tá? Ele dá essas folhinhas em volta da brotação das folhas ó, tá vendo? Você não precisa tirar, isso é como se fosse a cutícula da nossa unha tá? Você só se atenta pra tirar porque junta sujeira, ó olha aqui quanta sujeirinha, quanta poeira ó, de terra, tá vendo? junta sujeira, por ser uma folha muito larga, para muita poeira, e isso traz ácaros, essa poeira isso tudo, ela traz muito ácaro ó, você limpa, você pode passar um paninho com água pura, você pode fazer uma adubação foliar, porque ele vai gostar bastante ó, aqui ainda tem cimento e o que que aconteceu, Tati com essas suas folhas que estão assim, ó sabe o que que é isso daqui? Um fungo chamado antracnose e pra esse fungo daqui, eu já fiz o nosso, a mistura de leite com água que eu já ensinei pra vocês uma medida de leite pra nove medidas de água no borrifador, você vem e borrifa bem em toda folha, frente, verso ó, esse daqui já é um outro tipo de fungo é ferrugem, ela não tava mais ficando feliz ali do lado de fora ela não tava bem agora eu posso te mostrar que ela já tá livre de fungo porque todas as outras folhas que nasceram de cima vocês tão vendo que não tem fungo nenhum que tão verdinhas que tão saudáveis porque aonde tem fungo aonde marca a folha por exemplo esse fungo daqui ferrugem aonde ele marcou por mais que já tenha sarado não vai voltar a folha ficar verdinha e ficar bonita vai ficar essa mancha aonde teve a antraquinose aqui ó não vai voltar tá vendo o que acontece é que ela vai ficar seca assim e isso tá me dizendo que a planta sarou tá boa tá legal as brotações as folhas novas elas tão elas tão bem tão saudáveis então tá tudo certo olha essa folhinha daqui essa folhinha tá bem destruída tá vendo ó essa folhinha eu vou tirar ela daqui porque ela tá muito fininha e quando tá assim eu não gosto muito ó vou tirar aqui não adianta fazer muda disso daqui tá bom não vai pegar vamos deixar aqui outra coisa essas folhas mais amarelas aqui embaixo ó folhas amarelas que tão aqui embaixo ó tá vendo isso daqui das duas uma eu posso tirar todas essas folhas daqui de baixo pra deixar esse tronco ir ficando mais lenhoso olha aqui como é que tá o estado dela eu vou completar aqui com mais terra porque olha a quantidade de raiz tá vendo isso tudo daqui é raiz eu vou completar com mais terra mais ou menos até aqui assim ó no vaso pra ela ficar bem e vou deixar ela aqui vou tirar essas folhas daqui de baixo ó meu coração tá pedindo pra tirar essas folhas eu vou tirar porque a planta vai ficar mais saudável ó depois eu vou tirar ela daqui essa planta vai ficar mais saudável vai ficar mais bonita e você tirando as folhas de baixo eu quero te alentar disso é pode até nascer outras folhas aqui embaixo tá mas vai demorar bastante pra nascer essas folhas a gente não vai usar vai descartar lá na composteira pra elas secarem e isso daqui é o que o Alexandre gosta de fazer essa daqui tá com um rasguinho mas eu vou deixar ó essa daqui tá com um fungo de ferrugem mas já tá tudo tratado já tá tudo certo então eu posso deixar agora eu quero explicar pra você como você vai fazer muda que é o que a gente mais gosta e se você quiser aprender a fazer muda não só do Ficus mas de outras folhagens a cuidar de outras folhagens a saber o tipo de iluminação que elas gostam o tipo de rega que isso é uma dúvida que muita gente tem como regar as folhagens como adubar as folhagens quando é lenhoso quando não é como é que faz enfim tudo sobre folhagens você tem no nosso ebook de folhagens aonde tem peperômia e jiboia as alocásia tem Ficus tem várias folhagens que eu coloquei lá especialmente pra você com fotos passo a passo e com receitas dá uma olhadinha no link que tá na descrição e fixado no primeiro comentário e vamos fazer muda daquela ponteira lembra? não esqueci não vamos lá vamos fazer muda dela aqui isso aqui você pode tá pensando que é um simples pratinho com água mas não é ele tá com aguinha com adubo peguei um copinho com água porque é assim que você vai fazer a muda com o teu Ficus tá? é mais fácil enraizar ele na água você consegue olhar saber como é que tá o que que tá acontecendo vamos cortar vários pedaços então aqui por exemplo eu preciso deixar é... eu preciso deixar gemas tá? então aqui eu vou deixar uma, duas, três, quatro gemas eu vou cortar ela aqui ó cortando aqui o que que acontece? vou ter ó tá com bastante poeira que parou você vai usar todas essas folhas? não, não vai porque senão a planta vai ter que vai ter uma necessidade de água absurda que em vez de ela ficar fazendo se preocupar em produzir raiz ela vai se preocupar em mandar água e alimentar essas folhas então você vai cortar essas folhas e vai deixar uma folha só pra que que você vai deixar uma folha, Tati? você vai deixar uma folha pra ela poder fazer fotosíntese você não precisa nem deixar agora usa a na folha usa a tesoura tá? ó você não precisa nem como a folha é muito grande você não precisa deixar a folha inteira ó você pode cortar metade da folha não tem problema nenhum tá? ó corta metade da folha limpa aqui ó seca não precisa passar canela nesse caso tá? e aí você vai colocar no potinho ó com água e deixa não se preocupa outra coisa ó abelhinho zangão tenha paciência muita paciência a jardinagem é um exercício de paciência porque você sabe que lá no final tem um pote de ouro no arco-íris lá no final você vai conseguir aquilo que você quer que é enraizar o seu ficus porque o ficus é uma planta que demora muito é uma planta muito lenta então pra começar a aparecer as primeiras raízes eu já vou te avisar que vai demorar de três a quatro meses então não se preocupa a cada dois três dias você vai lá troca essa aguinha não inventa de colocar enraizador não inventa de colocar adubo nessa água porque não precisa e pior às vezes atrapalha tá bom você só faz isso deixa num lugar bem iluminado que com certeza ela vai enraizar e eu vou voltar aqui pra mostrar como que enraizou você me acompanha no instagram arroba verdevida ponto tatioliveira você me acompanha no instagram que eu vou mostrar como que ela enraizou e vou plantar junto com você num vazinho com terra direitinho pra você ver o passo a passo e você ter outras plantinhas inclusive eu tô querendo plantar as mudas nesse próprio vaso pra ela poder ter outras arvorezinhas crescendo e agora fica aí fica aí não sai uma novidade pra você nós estamos fazendo depois no final dos vídeos você fica aqui nessa estreia não sai quando acabar o vídeo você vai ser redirecionado pra um vídeo que é um compilado dos stories todos os dias eu posto vários stories vários vídeos com plantas diferenciadas o que que tá acontecendo aqui no nosso espaço verde junto com as plantas polinização brotação enfim todos os cuidados eu posto nos stories do instagram diariamente e o que acontece no final o Alexandre faz um compilado e faz um vídeo pra quem não assistiu pra quem perdeu no instagram poder assistir e tá por dentro assim praticamente no mesmo momento tudo que tá acontecendo então quem assistiu o instagram de hoje já sabia que eu ia fazer a poda desse ficus lirata já tava por dentro dos cuidados que eu ia ter com ele e assim você não vai perder nada vai ficar mais atualizado mais juntinho aqui não sai do vídeo fica até o final pra poder ser redirecionado pra esse compilado dos stories tá bom eu espero que você goste deixa nos comentários se você achou legal esse compilado do instagram se você aprendeu direitinho se você tem ficus ou não tá e me acompanha pra ver a atualização dessa mudinha tem calma que eu falei de 3 a 4 meses pra poder enraizar tá bom um beijo fica com Deus até o próximo fina da rosa do deserto e aqui na pontinha do inverno tem alguma luz imagina e aí